Desde o dia 20 de agosto, o túnel do Morro do Formigão, localizado na BR-101 em Tubarão, estava fechado para manutenção. Depois de quase três meses, o local teve a liberação para o tráfico nesta sexta-feira. Nele foi realizada a obra de recuperação das placas de concreto. A entrega da manutenção tinha o prazo de 90 dias, mas o DENIT conseguiu fazer a entrega antes. Agora os motoristas voltam a contar com duas pistas no sentido sul da rodovia. A liberação do túnel do Morro do Formigão é um alívio para os motoristas. Em setembro, as filas chegaram a 22 quilômetros em razão de um feriado prolongado. Agora, com a aproximação de outro feriado, essa era uma grande preocupação.